Quando eu falei pra vocês alguns meses atrás que eu ia ler o livro do Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, porque esse foi o livro que inspirou o musical, e o musical, por sua vez, estava encerrando atividades lá na Broadway, depois de mais de 30 anos em cartaz, depois de ser assim o espetáculo mais assistido do mundo, a coisa mais lucrativa, eu quis porque eu quis colocar a música do Fantasma da Ópera pra tocar nesse vídeo, porque é um clássico, vem na nossa mente aquela imagem de uma mulher, uma moça jovem, de cabelos morenos, cacheados, descendo nos subterrâneos da ópera numa gôndola, sendo conduzida por um homem misterioso, mascarado, enquanto toca uma música, que enfim, eu procurei várias versões, é claro que eu não pude usar o original, porque o YouTube ia me desmonetizar, mas eu procurei uns covers, procurei até a versão de ringtone antigo de celular, eu tentei todos os jeitos, mas não teve como o algoritmo aqui descobria a minha falcatrua e me desmonetizava mesmo assim. Então, eu fui procurar alternativas. Quem disse, afinal de contas, que você precisa depender desse musical aí que ninguém pode reproduzir? Quando a gente tem uma obra maravilhosa, uma adaptação esplêndida, que a gente pode assistir de graça, pode assistir legalmente, inclusive aqui nesta plataforma. Eu estou falando de um filme que foi realizado em 1925, a primeira adaptação do Fantasma da Ópera para o cinema, que olha, eu vou falar pra vocês, tem os seus méritos. É espetacular e é um filme mudo. Vejo se vocês conseguem sentir a mesma coisa que eu senti. E aí 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 Tchau, gente. 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 com toques de romance policial também, chamada O Fantasma da Ópera. Inicialmente, ele imaginou uma moça chamada Christine Daé, que tem origem sueca, portanto, ela não é descrita no livro com os cabelos negros e encaracolados, mas como uma moça branca, nórdica, de cabelos louros, que tinha vindo para Paris e só tinha conseguido um emprego na ópera como uma das moças do coro. Ela fazia o backing vocal das óperas que eram executadas naquele final do século XIX na principal ópera da Europa. Um lugar que não servia só para celebrar a música, a ópera, as artes, não. As óperas no século XIX tinham uma função social muito importante. Elas eram lugares para você conhecer, frequentar e trocar ideias com outros membros da elite, com outros membros da alta sociedade. Muita gente que tinha dinheiro para isso comprava, assinava assentos fixos. Então, era muito comum que um assinante viesse à ópera todas as noites. E ele não chegava antes do começo do espetáculo. Às vezes ele chegava no meio, às vezes ele ia embora no meio. Ele não estava lá só para assistir à ópera, mas também para conversar, para fazer política, para namorar, para observar pelos binóculos as outras pessoas que estavam ali. Enfim, era um lugar importantíssimo por onde circulavam as pessoas mais bem conectadas da Paris durante a Bela Epoca. Gaston Leroux imaginou uma história que se passasse nos bastidores desse prédio tão emblemático. nos camarins, nos corredores, naquelas estruturas que ficam atrás do palco, entre os funcionários que têm a função de montar os cenários, entre as bailarinas. E, claro, também nos subsolos, naquelas misteriosas galerias por onde passavam rios labirínticos de água e que escondiam muitas câmaras secretas. A personagem principal, portanto, é uma moça chamada Christine. Ela é filha de um músico, mas ela ficou órfã de pai e veio tentar a vida em Paris como cantora. Ela aprendeu com o pai a cantar e ela escutou do pai dela, antes de morrer, uma lenda. Quando ela era criança, ela acreditava nessa historinha. O que ele dizia para ela? Que os grandes músicos, cantores, compositores, instrumentistas, quando eles eram grandes de verdade, eles eram visitados, em algum momento da vida, por um anjo da música. Uma figura sobrenatural que falava ao ouvido deles. Uma espécie de metáfora da inspiração, da vocação, do chamado divino. Essa era a historinha que o pai da Christine contava para ela quando ela era criança. E, depois, esse pai morre. A Christine vai para Paris, vai tentar construir a sua carreira. Obviamente, ela não consegue trabalho como a prima dona da ópera, porque ela é muito novinha, ela é muito franga, ainda não tem a confiança de ninguém. E um belo dia, quando é a surpresa dela, é quando ela começa a escutar, pelas paredes do seu camarim, a voz belíssima de um professor de música. Uma voz que ela não sabe de onde vem, mas sabe que é muito doce e muito bonita e que começa a conversar com ela e, aos poucos, vai ganhando a sua confiança e vai dando a ela lições de canto. Qual é a reação dessa menina? No começo, é claro que ela fica com medo. Mas, com o tempo, ela começa a ver que aquela voz é gentil, quer o bem dela, está realmente melhorando a sua qualidade técnica, vocal. Ela começa a acreditar que é o anjo da música, que o seu pai tinha contado para ela que um dia ia aparecer. Então, ela pensa, vai ver, é o tal do anjo da música. Claramente, não é o anjo da música. É uma figura muito mais sombria, muito mais dominadora e muito mais obsessiva do que um simples anjo. Eu não quero contar os detalhes porque essa é uma narrativa que tem uma pegada também meio policial. O narrador do livro, ele se disfarça de historiador e de jornalista e ele tenta nos convencer, como leitores, de que ele está contando fatos verdadeiros, de que ele tomou depoimento das testemunhas, de que ele consultou as investigações policiais. Ele tem esse tom meio de repórter investigativo. Então, essa história tem segredos, ela tem reviravoltas, ela tem um monte de convenções das histórias de mistério de detetive. Ela tem paredes falsas, portas secretas, botõezinhos escondidos, traquitanas tecnológicas que abrem espaços e câmaras escondidas no meio da ópera. Eu não quero entregar os segredos dessa história e não quero também explicar qual é a natureza dessa voz, desse anjo da música que a Christine está escutando, porque tudo isso faz parte dos segredos do livro. Quando você assiste ao musical da Broadway e depois lê esse livro, você percebe que existem imensas diferenças. O musical cortou personagens, deixou cenas inteiras e sequências de cenas inteiras de fora. O musical deu muito valor para cenas que no livro são curtinhas. Enfim, fez toda uma reorganização dessa narrativa, o que faz sentido, porque quando você transporta uma história escrita para uma mídia tão complexa como uma peça de teatro musical, você precisa fazer um montão de adaptações. Entre outras coisas, você precisa compor um monte de minutos, algumas horas até, de música original para preencher essa história. Então, vai da criatividade do compositor. E aqui a gente está falando de uma figura lendária dos musicais, que é um compositor chamado Andrew Lloyd Webber, que é o responsável pela peça da Broadway. Então, assim, ambas as obras são interessantes, mas elas são muito diferentes. Se você assistir ao filme de 1925, você vai ver uma adaptação muito mais fidedigna com o folhetinho original. E como eu falei para vocês, esse filme está de graça no YouTube, totalmente disponível para você assistir. Nem que seja para assistir uns 10, 15 minutinhos, eu tenho certeza que você vai achar essa experiência super estética, super diferente, e você vai ficar com vontade de ler o livro original do Fantasma da Ópera. Foi uma leitura muito gostosa, estou muito feliz de ter feito, relaxante e divertida. Se você quiser comprar o livro, eu vou deixar aqui embaixo algumas opções de edição. Essa daqui da Pandorga é um pouco mais luxuosa, tem um acabamento assim mais chique, mas tem várias outras edições com boas traduções disponíveis. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para vocês comprarem. E com isso, eu encerro esse projeto de leitura coletiva que começou dois meses atrás. Essa vai ser a resenha 382. Será que até o fim de 2023 eu chego à leitura 400? Vamos ver se isso vai ser possível. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!